Não! Loucão! Que passa, loucos! Que passa, loucos! Eu nem estou... Que passa, loucos? Que passa, loucos?! Que passa, loucos? Tem. Tem... Que passei louco! Juli Rodrigues, meu irmão! Que passei louco! Eu estou aqui de volta com outro vídeo espanhol depois da entrevista com Hugo Itaú E, enfim, hoje estamos aqui no campo de futebol para gravar uns retos novamente com Hugo Puedes entrar Itaúfic Que tal, tudo bem? E, enfim... Pensais... Bom... Tu, pensas que vai ganhar o reto contra mim? Eu acho que sim São três retos O primeiro penalti O segundo falta E o terceiro TUTACH E... Hugo? Oito para todas Sim, mas não deixei marcar Não, não, não Tenho que ganhar eu, ok? Ok, tudo bem Tudo bem, eu acabo de dizer Primeiro reto penalti Segundo falta E o terceiro TUTACH E... Algo que dizer? Nada mais? Nós jogamos algo? Ou sem jogarse nada? Quando vengas na próxima vez da maté Ok, tudo bem Dejen like Não se esqueçam de seguir o canal E... E... Vamos lá Quero ver a tijera Ver quem começa? Tu podes ir à porteria Ok Dejá-lo a... Penalti? Sim Sim A ver quem começa Quem ganha elege se começa ou começa o outro, vale? A quatro ou a um? A um a um Que murderer do pafetto é ser Por exemplo A fãs ... A fãs Fãs Na- atravess Vamos lá. E aí E aí Oh my God, diga! Vamos! Caos na puta, tio, sempre! Dos palos, tio Vamos, vamos! Estamos teniendo muy mala suerte, tio Le quero ajustar tanto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não falha Ele falha, ele pode apreciar o que é isso Para o lado, não? Para o lado Não me mentes, hein? Vamos! 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 Ah, quase, quase! A próxima vai! Quanto vamos? 3-2, não? E esse é o meu... O último? Manenka está feo, hein? Manenka... Ah, Manenka, não? Vamos! 3-3 Verão, não ganha! Não ganha! Não! Não! Em Barcelona eu tire um penalti assim e também na Panenca e ainda é a jogação fora Jajajaja Jajajaja Muerte súbita, não? Vale, 3-3. Muerte súbita Dale Hugo, eh, dale Vamos Nooooo Bien, bien 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 Esa duele Vamos Hugo, baja, baja Vamos Vamos Mucha mala suerte he tenido 1-0 El reto de los penaltis lo lleva todo Y nada, vamos al siguiente reto que son las faltas Vamos Ok, locos Empieza Taufic tirando, 5 faltas cada uno Y nada Vamos 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 1-0 Vamos 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 Iba bien, eh Otra por aqui Vamos No Vamos 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 Bem Hugo, bem Boa Parado E não subiu muito agora Eu acho que eu tenho um pouco 1-0, é? Ah, 1-0 1-0 Vamos Al palo Tem que marcar Tem que marcar Nooo Que merda .. Vamo sugo, vai Eu tenho oportunidade ainda, vai Marcos um empate, você se sente nervioso Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O do Dortmund, o do Hertha e agora você. 3-0. Ah, e um da seleção da Alemanha. Que tal? Como você viu o vídeo? Muito bem, muito divertido. Sim, a verdade é que sim. Eu tive uns penaltis um pouco mais de sorte. Mas a primeira parou? A primeira parou? Ah, não. A última parou, não? Sim. O de falta também. A primeira parou. E nada, queres dizer algo? Saludar a alguém? Nada. Por tanto. Espero que os tenha gostado o vídeo. Se é assim, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever. E vocês sabem. Eu não me diga. Amstado!